Salve, salve rapaziada! Eita, aqui quem fala é o Gregory e nesse vídeo aqui eu vou estar te mostrando o novo Diamante Royale, pacote Fúria do Dragão. Na verdade, pessoal, eu vim convidar você a partir desse vídeo também pra você participar da minha próxima sala personalizada. Todo mês nesse canal aqui, pessoal, eu faço sala premiada pra quem é inscrito no canal. Enquanto eu vou falando, vocês vão ver na skin aí, tá, pessoal? Depois vocês, se vocês quiserem, vocês dão uma entrada lá no jogo de vocês e já tá atualizado lá. O intuito, além de mostrar skin, pessoal, é realmente chamar vocês pra participar da minha próxima sala personalizada. Vai ser dia 25 de julho, às 4 da tarde. Vou deixar no card aí, tá, o vídeo pra você ver como é que vai funcionar, o horário bonitinho, onde eu vou passar ideia e senha, tá? Na verdade, eu vou passar nas minhas redes sociais, então se você me seguir lá, tá, você já vai ficar por dentro, tá, pessoal? Então, assim, por que que eu tô reforçando o pedido aqui nesse vídeo? Porque da última vez que eu fiz a sala, não encheu a sala, pessoal, pra vocês verem, tá? É que são 420 diamantes e eu acho que é muito, muito tranquilo pra você tá ganhando, tá? É só dar o buia, vai ser parte da solo. No vídeo eu explico bonitinho lá pra vocês. Então, mano, assiste o vídeo, Fui de Cristo. Pessoal, aproveitar aqui que tá em promoção, eu vou gastar uns 100 diamantinhos, né, porque senão a gente vai ficar com diamante aqui e a gente não vai gastar com nada. Eu ganhei alguns emblemas desse controlezinho de videogame, né, e eu vou deixar vocês decidirem, tá? Vou deixar vocês decidirem qual tênis mais cabuloso vocês acham. Esses dois eu não tenho, tá? Nem esse amarelinho e nem essa botininha aí que eu vou deixar grifado. Nem esse agora, nem esse outro. Deixa lá na minha rede social qual que você acha mais da hora e eu vou tá voltando aqui pra tá pegando esse tênis aí e fazer uma jogada insana e eu vou postar lá na rede social lá se você me seguir lá também, tá, pessoal? Mas falando sério, pessoal, já, mano, manda pra um amigo, compartilha. Eu tenho certeza que você conhece um amigo aí que joga pra caramba, joga fino, mas muitas vezes não tem condição de colocar um dima pra pegar um passe, pra pegar uma, sei lá, pegar uma skin. Eu acho que passe é mais importante que skin, na minha opinião, né, por isso que eu sempre pego todos os passes. E quando dá eu pego skin, então, assim, eu sempre dou preferência pro passe mesmo. E vocês? Que preferência vocês acham mais legal? Eu acho o passe de elite, né, porque vem no tubo mágico, vem skin masculina, vem skin feminina, vem skin de prancha, muitas vezes vem emote, então eu acho que o passe é mais legal. E com 420 diamantes, que é o prêmio que eu dou no decorrer da sala, dá pra você pegar um passe quando tá com desconto, porque todo mês vem com desconto, né, tropa? Então é isso, pessoal, já falei demais. Gostou? Deixa o like, se inscreve, compartilha, não esquece, compartilha, hein? Eita! E, pessoal, nós nos vemos no próximo vídeo, hein? Tchuuu! 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 Tchuuu!